Ficou no limbo, esse par. Aqui abriu normal e já tá na do Mi BR, velho. É, então. Eu não sei. E como é isso? Uuuuh! As apostas estão abertas. Mi BR, Black Dragons, Black Dragons e Mi BR estão rolando drops. A Black Dragons... Mas se não pagou, volta pra todo mundo. É. A Black Dragons vende Tornay, Chey, Freck, Kaiser e KN Serato. É. E o Mi BR vende SHC, Zit, El, Tielo e ele... Boutalha! É. Mais uma situação aqui, igual o jogo anterior. Aqui é um mapa onde precisa ganhar os dois times pra ganhar. Se por acaso perder, ainda tá no campeonato. Mas se ganhar, tá nos playoffs. Muito bom ficar nesse 2-0, que depois você tem 3 chances, né? É. Ó, fechei as apostas aqui já. É bom, é bom. Ó, o síndico aqui, o meu caro amigo especialista, falou que... Ah! Pipar, você só vai conseguir pagar a velha quando fechar a nova. Não, é, fechei a nova. Tá aqui, ó. O especialista, tô falando, velho. Sabe o que me dá vontade agora? Agora me dá vontade de pagar errado. Porque ficou um monte de cara falando, seu animal, você pagou errado. Você me... Saca? Agora me dá vontade de pagar errado. Tira só o dele, Gal. Não dá... Não é? Não é? Agora me dá vontade de pagar errado. Me BR1, Black Dragon Zero. Quem ganhou a passada? Foi o Santos, né? Sim. Não vou pagar errado, não, velho. Tá indo pra Nárnia? Tô no armário? Ué, tá vendo o quê? Gal! Correndo risco de... Zika, e com todo respeito ao Black Dragon. Tá. Mas esse jogo aqui, eu acho que não é nada mais, nada menos do que uma mera formalidade. É uma mera formalidade, né? Também. Eu acho que a gente não vai ter emoção de gafolo aqui, velho. Então, eu não... Então, aí é que tá, velho. A hashtag vai dar BD, 24%. Somos mi BR, 77.1... 7%? Eu não sei, ó. Hora de ver o mi BR em mais um jogaço. Bala neles, arroba bolts, somo mi BR. Eu gosto dessa empolgação do torcedor, Michel. Que ele faz um Twitter comprometido, tá ligado? Isso daí é um novo fã, cara. E esse daí é um cara que o mi BR conquistou nos últimos meses, velho. Você acha que um fã... Com certeza. Que tá na mesma jornada que nós faríamos um Twitter desse, cara? Esse menino, ele deve ter aprendido que é counter strike há um mês atrás, velho. Né? E tá errado? Não tá? Tá nada, tá nada. Isso é bom, sabe pro menino que fez o tweet aí, pô? Isso mostra que a diretoria tá no caminho certo, velho. Reciclando e trazendo novos fãs. Porque os antigos tão duros, os antigos tão amargos. E aí um jeito... Ou desistiram, né? É. Um jeito de você trazer vida pra organização é trazer torcedores que, mano... Às vezes não acompanharam a história recente, né? Parece o cara aqui no chat e fala... Eu tô aqui desde catovice. Tá. Meu amigo. Ah, e ó... Tem gente que tá aqui desde 2001. É. K.M. Serato. K.M. Serato. Bota. Ué. Michel, AUG e famas. Famas e AUGs. Ou você tá com uma ou você tá com a outra. M4 tá fora de moda. AUG é o poder... Não... Longe dessa arma. Mas acabou a vaidade, Michel. Acabou a vaidade. Esse papinho é assim, tu nojo. Cara, você pode ficar sentindo nojo da arma em seu time ripando e você negativo. Ou você pode puxar essa arma e ser um vitorioso, cara. Qual é o skin mais hypado de alguém? Daí é aquela do Naruto? É a do Naruto. É a do Naruto. Muito cara ainda. Se baixar Skin Changer dá pra ter ela? Dá. Mano, eu não sei como funciona o Skin Changer porque eu tenho medo, Michel. Eu tenho medo que o homem do saco venha e me leve, cara. Se eu instalar Skin Changer, cara. Então eu não sei, mas deve ter. Caralho, velho. VBR main. VBR main granada. Só o Voltão. Voltão joga de M4, Gal. Olha lá. Voltão joga de M4. É, mas aí quando... Quer outra? Quer outra. Mas aí quando você me perguntou que jogador que não estava na melhor das fases do Brasil. Talvez o erro do Boltz quer ser, né? É amar na era... Exatamente. Exatamente. Às vezes o erro do Boltz, na era da Alguia, ele tá com esse M4 aí, velho. Sabe quando tem um rolê que tem um irmão que você, tipo assim... Ah, é irmão? E você nem sabia? O KN Serato, você sabe que ele é irmão do K Serato, né? Ele sabe, sabe. Eles são o mesmo bonequinho, velho. O KN Serato, não sei se o K Serato tá aí, velho, mas o KN Serato e o K Serato, eles jogavam campeonato de 2x2, aqueles 2x2 da Zowie, lá na Lan House, pra ganhar mousepad, velho. Os dois, o Boltz demais, velho. Cara, imagina o que é você jogar um campeonato de 2x2 com o seu irmão, Michel. Mas se você parar pra pensar, tem vários irmãos no CS brasileiro, né? Henrique Lucas, óbvio. Eu lembro que antigamente, pra galera do Centro-Oeste, vai se lembrar que tinha o Pedim e o Raque, que eram também gêmeos que jogavam no Team One, bem no começo do Team One. Tá. Você lembra de mais irmãos aí? Irmãos? Pô, o Fênix e o Bart, né? O Fênix e o Bart, muito bem lembrado. O Fênix e o Bart. O Fênix e o Bart. Tem mais, velho, tem mais. Tem mais. É porque, velho, o chat não dá não, velho. O pessoal começa a lastrar, velho. O Fallen também, né, com os irmãos dele. O Fallen também. É que o Seller, não sei se ele chegou a jogar um competitivo, jogou bastante, mas eu acho que está talvez no Soldats, no Crashers. Somente em campeonatos de internet, aquele das antigas, lembra? Sim. Eu lembro de jogar muito contra o Seller. O Apoka e Fidel, cara. Esse foi a raiz, hein? Apoka e Fidel. Apoka e Fidel. Caralho, mano. Fidelon a A, mano. Que isso, mano. Aí você voltou no tempo, garotinha. Caralho, Apoka e Fidel, velho. Seis no IBR, zero Black Dragons, velho. Estão falando Michu e Pava, né, mano? É, então. Esse daí, aí tem vários, velho. Aí tem vários. Até o momento, aí, Speed Rans. 81% do IBR. Aí deu 81%. Achei baixo até, velho. Você quer ser mais. Mano, é os mesmos noias, né? Aqui deu 81% do IBR também. Cara, eu começo a... Sempre foi os mesmos noias, né? Desde... Eu começo a pensar que esses institutos da Atafoda, se eles têm razão, né? Que se você fizer uma pesquisa num lugar, aí você vai pra uns lugares, tipo, que tem os mesmos noias, tipo, o mesmo país, né? Se você fizer pesquisas e com um número, com uma quantidade de noias o suficiente, a pesquisa vai ser o mesmo resultado. Aparentemente, os estatísticos estão certos, Gal. E parece que não é 50%. Que loucura, cara. O Liminha, o Liminha, ele é um cara que ele é... Eu chamo ele de animal sagrado, porque ele tem... Ele tem a Blackpill, que você falou, o conhecimento desbalanceado, né? A sabedoria desbalanceada. Cara, ele tem o desconhecimento imbalanceável, velho. Porque ele vem com algumas coisas que eu não sei da onde ele tira, mas ele tira, velho. E ele contou, Michel, que existe uma regra que é o seguinte. Ele falou que é a lei da vaca. Você conhece isso? Isso é coisa de colono, né, Gal? É. O Liminha, ele é um colono, né? Ele é. Qual é a lei da vaca? Ele falou assim, que se você pegar uma vaca e aí, de repente, você coloca todo mundo que tá aqui pra olhar e falar quanto pesa a vaca. Cada um vai ter uma ideia, certo? E vai falar um valor. Se juntar a de todos que opinaram e tirar a média, vai se aproximar ou dar o número exato do peso da vaca. Uma loucura, não é? Porque para cada sem noção, existe um com noção, Michel. Caralho, isso é alguma... Mano, ele falou e é verdade. Eu fui pesquisar. Alguma teoria de alguma coisa? Não, é verdade. Depois eu fui pesquisar, velho. Porque eu achei interessante, velho. Mas é tipo um efeito? Tipo, tá ligado? É um negócio comprovado, tipo, é uma observação científica? É, científica, cara. Louco isso, né? É tipo o efeito do Ninkroger? Aí você já tá indo longe demais, eu não sei. Conhece o efeito do Ninkroger? Não, na Grécia Antiga eu não lembro desse, velho. Ah, relaxa que eu tô na Grécia Contemporânea. Talvez eu sei sem esse nome rebuscado. Porque, por exemplo, o do Ninkroger ele chamou de Lei da Vaca. Mas deve ter um nome de algum anfitrião. Sim. Né? O efeito do Ninkroger é que quanto mais leigo você é sobre um assunto, mais propriedade você tem pra falar sobre ele. Aí, esse eu gosto. E esse é claramente true, velho. Cara, e uma coisa assim, posso adicionar um tempero? Ah. A inversa disso, eu acho que ela tem... 7x1, o 7x1 é imparável. Opa, esse é um tempero. A inversa disso, eu acho que também existe. Porque você já reparou que quanto mais alguém sabe de algo, ou quanto mais alguém acha, na verdade eu acho que quanto mais alguém acha que sabe de algo, mais essa pessoa está fechada a aprender sobre esse assunto mais. Do tipo assim, Michel, você é um cara que você não entende nada de CS, certo? Beleza. Só que você está aqui assistindo. De repente, só de olhar, você não pode me falar algo que eu nunca imaginei, por você justamente nunca ter olhado? Só que aí você começa a falar e eu falo, cala a boca, Michel, você nunca viu isso aqui, você não sabe de nada. Porque eu sei de tudo. Não acontece muito disso hoje em dia? Sim. E você não abre a boca porque você não tem a propriedade pra falar sobre CS, Michel. E aí eu travo, porque eu não vou estar aberto a ouvir pontos de vista diferentes sobre o CS, ainda mais de alguém que nunca viu e que pode, de repente, falar algo que vai agregar. Eu entendo pra onde é que você está indo. Não, mano, eu não estou indo pra lugar nenhum, Michel. Só estou falando que isso não é o inverso do que você falou? Sim. Então. Mas, uma parada que eu estou falando é a seguinte, o efeito do Nick Kroger, ele fala sobre, tipo, sobre propriedade, não conhecimento. São duas coisas diferentes, tá ligado? O que é a propriedade? Propriedade é confiança em cima do seu conhecimento. E conhecimento é conhecimento. Como assim? Por exemplo, se eu virar e falar, está todo mundo cheatado no cenário brasileiro de CS. Ah. Ah. eu posso não manjar muito. Mas eu estou falando isso com propriedade. Tenho provas? Não. Mas você leu uma notícia. Sim. E tirou... Logo... Concluiu. Conclui e falo com propriedade. Tá. Tá todo mundo cheatado. Mesmo sem ter o conhecimento. Tá. Agora, outra parada é eu saber com conhecimento de causa que está todo mundo cheatado. Ah, você conhece. Você viu os ratos. Exato. E aí, alguém vem e fala, não tá não. E eu falo, cala a boca, moleque. Porra. Você não tá vendo aí que tá todo mundo sendo banido? E a lei que você falou se aplica em qual das duas situações? Porque agora eu tô com os dois exemplos mais claros. Ah. Ué. Gal, me falaram que a lei da vaca é, na verdade, a sequência de números Fibonacci, Gal. Ó lá, tá vendo? Você sabe o que é a sequência de números Fibonacci? É a lei da vaca. Sim. E você sabe qual é a lei da vaca? É a sequência de números do Fibonacci. Do Fibonacci. Do carbonara aí, velho. Beleza, velho. Então você já sabe tudo. Ué, qual que é a sequência de números? Eu não sei, velho. É uma sequência de números que o próximo número sempre é a soma dos dois últimos. Ué. É, isso você não sabia, né? Ué, tipo, um, dois é a soma de... O três é a soma de... O três é a soma de um e dois, dá três. O quatro é a soma de dois e o que ele está cinco. Um, um, é um, dois. Não, é um, um, dois, três. Ué, um, um, dois é quatro. Um, mais um, mais dois é quatro. Sim, mas você não consegue fazer o dobro sem ter a soma antes. Por isso que é um, um, entendeu? Então é um, um, dois, três. Que aí é dois mais um, os dois últimos. Aí, né, cinco, que é três mais dois. Oito, que é cinco mais três. E por aí vai. É a sequência Fibonacci, velho. E pra quem não sabe também, a própria lei, a lei da natureza, Gal, na verdade é a espiral de ouro. E no caso, muitas, muitas coisas aí do planeta Terra aí, elas seguem a sequência de números Fibonacci. Aí. Muito, muito da, 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 da... Simetricidade dos objetos. Cara, teve, teve... Você vê, velho, como eu falo que o animal sagrado, ele às vezes age certo por linhas tortas, né? Eu tava assistindo a live do Liminha e o cara perguntou assim pra ele, Liminha, Por que que a gente comemora aniversário de doze em doze meses se a gente nasceu de nove meses? E aí, sabe o que ele respondeu? O quê? Ele falou, ué, seria a mesma coisa que eu te perguntar o porquê que você comemora aniversário a cada doze meses se eu limpo a bunda toda vez que eu vou cagar. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aniversário, como já diz, aniversário, é ano. E aí, você chega à conclusão que ele sabe de algo. Ele respondeu assim, cara. De maneira agressiva, não é? Ué, pode ser que eu aumentei um pouco e ele tenha respondido de uma forma mais dócil, mas bateu no cara desse jeito, porque eu me coloquei no lugar do cara e pra mim pareceu desse jeito. Até pior, porque ele foi dócil, né? Foi mais ou menos no clima de você é burro? Não, foi... É... Mano, ele riu da pergunta. Ativersário é ano. Então, ele riu da pergunta, tipo assim, olha a pergunta do animal, entendeu? E ele respondeu de uma forma em que ele adquiriu esse conhecimento pela... Saca? Pela vivência que nem tem muita vivência. Porque ele é jovem. Às vezes o problema é ficar velho demais, você começa a se desconectar com a verdadeira sabedoria desbalanceada. E sabe-se de quem é a culpa? Da experiência. A experiência polui a sua... Cara, eu gravei um history, agora que tava passando o jogo lá, do PSG. Peraí. É... Eu esqueci o que eu ia falar. Você tava postando bastante stories, né? É. Sua brigueirinha. Então, é disso mesmo. Aí tava o ratão mais jovem que é a Maristralis, o ratão intermediário é a Piquinéia. As duas estavam, mano, se degladiando pra ver quem puxava mais forte a cordinha. Mas puxa pra lá, puxa pra cá e rosna e rola e não sei o quê. E no meio da treta, as duas passam do lado do ratão, do ratão egípcio, do ratão que tá quase se desmeninguando já que eu tenho medo até de pegar pra que eu tenho medo de cair um rabo. Sabe o que o ratão velho fez? Tava deitado. Quando as duas passou, ela só deu uma aproveitada pra dar uma cheiradinha no rabo do ratão mais novo, velho. Então, tipo assim, velho, na maior tranquilidade, tá ligado? Se você pega ali, você vai ver, você vai ver que os jovens tão se matando e ali o ratão mais velho tá ali, ó, só parado, vendo, aproveitando as coisas boas da vida, Michel. eu tinha uma professora, Gal, que era a professora Laura. Ela era professora de epistemologia. Você sabe o que é epistemologia, Gal? Não. Epistemologia é o estudo do conhecimento. Ah! Parece que é meio que um paradoxo, né? Sim. é o estudo sobre o conhecimento. E ela era full sabedoria desbalanceada, Gal. E ela me falou uma vez assim. Opa! Tava Moscou, foi isso que ela falou? Não, vou olhar agora. Boa, Gal. Boa, caralho. Aí. É sempre nice, caralho. Boa, caralho. Tem que ter, né? Então, ah... Tem. Então, Gal, ela virou pra mim e falou assim. Ela me chamava de Jean. Ela virou pra mim e falou assim. Jean, Jean, você pensa demais. você sabe por que o cachorro é um dos bichos mais inteligentes? Você é eu. Pergunta, Gal. Por quê? Por quê? Porque o cachorro sabe tudo que ele tem que saber apenas cheirando o rabo do outro. Olha aí. Cachorro não tem que ler livro, velho. Cachorro não vai pra faculdade, velho. O cachorro, ele já sabe o que que tá pegando só de dar uma cheiradinha no rabo do outro, velho. É tudo que ele precisa saber. E essa é a verdadeira sabedoria desbalanceada, né? E comprovada com histórias que eu falei, né? Exato. As duas cachorrinhas lá se matando por um rolê e ela só deu a cheiradinha e falou. Tô suave. 11 MIBR, dois Black Dragons até o momento. Tá difícil pra todo mundo tirando o Freck que tá tentando ali, hein? Freck, menino bom. 11 barra 12, velho. E aí fica, mano. Você vê como fica uma parada. Eu fico olhando, eu já olho os Knicks, eu já olho a cara. Eu me sinto a cyberpolícia, Michel. Existe cara de cheater? Existe, né? Cara, você me perguntou isso no nosso último encontro, tá ligado? Existe. Existe. Você me perguntou isso no nosso último encontro. Eu sei que até o momento o Geyser tá safe, velho. O que é bom pra ele. Será que é a melhor coisa que você pode fazer hoje em dia pra virar profissional? numa época em que organizações tão pedindo prova que você não tá cheatado? Será que a melhor coisa que você pode fazer pra arrumar uma organização e virar pro player é pinar? Cara. Tá aí, velho. Você, Gal. E você, do chat. Você. Mano, não tem época melhor na história do eSports brasileiro com mais oportunidades pra você virar um pro player, velho. E aí, digo mais. Porque o problema é matar muito, Gal. Na época do jogador de DVD, de highlight e tudo mais, do VHS, você faça um compilado dos seus highlights, mas você também faz uns compilados das suas pinadas. Você manda os dois juntos. Só pra saber que você não tá cheatado. Exato. Você fala aqui, ó. Tá aqui o compilado com os meus melhores momentos. Mas também leva esse com algum dos meus momentos, né? dos meus piores momentos, pra você ver. Só pra ficar safe, né? Só pra ficar safe. Você quer virar pro player? Sim. Passa. Passa. Já. Opa. L, liga. Caralho. Vamos ver, motora. Mano, em três palavras, Michel. Já rolou outro. L, L, L. L, C4. Mais um botão. Cala. 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 Olha aí, ó. O Tchelo ficou par, né, velho? O Tchelo... Ele queria mais. Ele queria 30, se pá. Não foi suficiente. 24 barra 7 ali. E ele queria mais, velho. Ele queria mais. Cal, você sabe quem é o... o arquétipo do jogador profissional ideal no Brasil hoje em dia? No Brasil? É você, Gal. Eu? É. Ué. Inve cheio de skin. Ah, tá tendo. E mira cheia de tremelique, velho. Não, cara. Ué. O que tem um cara que não tá cheatado, não é você, velho? Ué. Cara... Cúria quer voltar a vencer, velho? Mas aí é que tá, velho. Cúria gaulês em campo, mano. Certo, velho. Cara, eu vou falar. Tem uns tremelique que são uns tremelique... Não vou citar nomes, mas são tremeliques treinados exaltivamente e são chamadas de jogadas assinadas, certo? Sim, signature play. As minhas tremelicadas todas é diferente da outra. Se tem alguém que é o que você falou, acima de qualquer suspeita é um cara que toda tremida... Tipo assim, o meu mouse mostra claramente que eu controlo o meu mouse. Ele não faz nada por mim, certo? Exato. Ah, e você tem um ponto. Cara, às vezes a minha mira você tem que levar como comparativo pra ver como corresponde um mouse sem aditivo nenhum. Exato. Não é? É isso que você quis falar. A mira de um brasileiro padrão, velho. Não, padrão não, cara. Eu sou um level 22. Você tá chitado por acaso? Mas o brasileiro padrão está, Michel. E é isso que é o problema. Eita! Ué, não é isso que a gente tá vendo? Você tá fazendo ao contrário? Ué, eu sou a exceção, cara. Eu sou a resistência. Isso nem é exceção? É. Tá desse nível, Gal? Ué, Michel. Ó, a gente tá na fase de grupo. Eu pensei que a gente tava... A gente não chegou nos playoffs e já foram cinco. Ou, segundo o Cyber Polícia do Chat, são seis. Confia. Então, a gente nem chegou nos playoffs, cara. Se a gente chegar... São 16 times. Se a gente chegar a nove, a maioria tá. Ou eu tô errado? Mano, nesse ritmo aí, eu acho que não... Se pá, esse campeonato acaba por W.O. total, velho. Porque hoje é qual é o dia do campeonato? Hoje é o dia 4, né? Começou. Do CBCS, né? O campeonato tá rodando, Michel. E o campeonato tá avançando por W.O.s, tá ligado? Por W.O.s. Era pra ter quatro partidas hoje, né? Era. Era. E é... Não, eram pra ser cinco, Michel. Cinco. Eram cinco. Eram cinco. Tinha stream A e stream B. Não tem... Não vai ter nem stream A, cara. Não vai ter nem stream B. Foi de B esse jogo. Cara, dos cinco jogos, eram seis partidas. Eram seis. Vai ter três, Michel. Que loucura, velho. Que loucura, velho. Eu gostei muito do Che, mano. Che! Che. Ah, garotada nova, velho. Bonita, velho. Bonita. O high-fone da SM4 aí, velho. Mano, a Letty. Eu dei de presente pra Letty. A Letty, mano. Essa é uma skin... Porque tem skin que te faz isso. Essa é uma skin que te faz jogar, mesmo com a arma sendo pior. Tem esse rolê. Mano. Que nem a Hot Rod, tá ligado? Sim. Aquela vermelhinha, ela é linda. Eu ficava jogando com ela, velho. Você equipa a skin e você joga, né? Dependendo de você... Às vezes acontece muito isso com o brasileirinho, né? O sonhador, que não utilizou ainda o skin changer. Mas às vezes ele abriu uma caixa, ele abriu uma caixa, ele joga com o M4 padrão, mas vê uma M4 silenciada bonita. E aí ele prefere ficar pinando com a silenciada, ou então vê uma skin bonita de P2000. E ele não joga... Larga a USP. Larga a USP, Michel. E 5-7 pra CZ? Nossa! Tech9 no meta, mas ele tá de CZ lá, velho. Porque vê a CZ bonita, velho. E Tech9 ele tá sem skin, velho. Caralho, isso é tru, mano. Ah, tem uns caras... Tech ainda ele não descobriu, né? Pra você ver, pra você ver. Não é, é cotidiano. Não vou falar uma vez por dia, mas uma vez por mês. Eu recebo mensagem de alguém falando assim, pô, Gal, meu sonho era ser jogador profissional de CS, porém tomei scan e perdi a minha faca. Estou desmotivado. O que eu faço? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aparentemente tudo, Gal. Aparentemente, Michel, ele descobriu o que ele faz, porra. Ele baixou a caralha do skin changer e ele tá sendo banido dos campeonatos, cara. Aparentemente ele descobriu, Michel. E eu... Sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, cara, eu acho melhor você parar. Porque se você tá desmotivado porque não tem skin, aparentemente você não vai ser um jogador muito motivado. Só que ele não parou, Michel. Ele não parou. Ele resolveu de outra maneira essa questão aí, né, velho? Exatamente, velho. Você abriu a stream hoje falando uma parada que, mano, se pá é de todos os ângulos, esse é o pior, velho. Você falou pra mim. O que eu vou contar lá em casa, hein, mano? Isso é que é complicado, mano. Cara. A gente vê a pilantragem ao redor do mundo, velho. E a gente cobra. E cobra. E eu cobrei, mano. E ó, hoje, hoje, velho, eu fico na minha, velho. Hoje eu não vou cobrar mais nada, cara. Hoje eu quero... Eu tô que nem quando eu jogo orco lindinho. Eu quero é que se foda agora, velho. Ah, eu vou ficar aqui no meu território. E, ah, tão explodindo lá. Ah, tão explodindo. Que se foda, velho. Ah, mas olha esse clipe aqui. Não olho, não olho. Enfia o clipe no rabo. Você tá rindo, cara? Você tá rindo? Esse negócio de assistir clipe é um perigo, né, mano? É, mano. E mandam muito clipe, velho, também. Então, no rabo, cara. Não vou ver mais, velho. E tá aí, 13x6. O Miberk não tinha conseguido pontuar de terra, agora pontua. Cara, é muito duro, velho. O Michel falou... Mano, eu tava... Quando eu comecei... Quando eu comecei... Imagina a vergonha, cara. Imagina o que eu tô sentindo. Quando eu comecei esse campeonato... Eu comecei esse campeonato com um discurso falando... É uma vergonha a gente, na atual situação, ter uma vaga pro Brasil. E eu nem tô no comecinho do campeonato e eu não sei se vai ter time pra acabar pra pegar a porra de uma vaga, cara. Pior que eu falei isso ontem, Gal, também. Eu não tenho... Saca? Eu queria levantar a bandeira pra gente ter mais vaga. Imagina se por acaso eles tivessem dado cinco vagas pra gente que é que nem no M.A. E aí? E aí, mano? E aí? Era só se inscrever e não ter nenhum cheatado que tá no vídeo, pô. Pois é. O difícil é ter cinco que não tá cheatado. É duro, cara. Sabe o que eu fico pensando, Gal? Mais uma vez, pensando pelo lado empresarial, velho. Ah. Aí é que, sei lá, que machuca, tá ligado? Porque eu fico pensando. O investidor de organização. Mano, o Flyzera, mano. Lá com a Gamers Club. E é CBCS. E é produção. E é contra a regra, Michel. Porra, contra a regra. Cenário. Microfone profissional. Beleza. Full conteúdo. Vamos ter oitenta partidas pelo campeonato. Michel, imagina... Só que do nada são só quarenta, Gal. Imagina o quanto de conteúdo que foi criado e gravado com jogador e time que nem tá mais no campo, meu irmão. Media Days foram jogado fora, Michel. Tiraram foto de todo mundo e com toda a galera do Skin Changer, Gal. Pediram pra tirar foto profissional do rapaz. Nem vão usar, velho. E aí, Michel? Neste exato momento, Lucas1Teles tweeta. Ainda falaram que não tinha vaga pra nós jogar o RMR do Brasil. Podiam ter esperado o Noviseta também, né? Pois é, cara. Mas aí, aí, eu vou falar, velho. Aí, você percebe que uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu entendo. Porém, a culpa é da organização do camp, velho. Com todo respeito, pela qual eu faço parte, inclusive. Hoje a CBCS, a Gaules S.A. é sócia. Mas numa dessa... É? É, é, é. Ué. Por isso que eu tô falando, Michel. O dinheiro do meu bolso também se foi nesse Midiadei no Contra Reggae e por aí vai, cara. Nossa! Você financia essa merda? Sim! Meu Deus! E quando você fala você, o chat também. Você, cara. E até o momento, você acha que o campeonato sabia que os 16... Tipo assim, é uma cadeia, é um castelo de cartas que vai ruindo. o jogador engana o amigo dele que é jogador e aí ele engana a Org e aí a Org se engana, ela engana o campeonato... Engana o patrocinador. O patrocinador e aí engana o campeonato que engana o torcedor que engana não sei o quê e quando você vê caiu a casa de todo mundo, cara. Você entendeu? Que culpa tem nessa daí? Que culpa tem a Org, cara? A Org que eu tô falando, assim, também o campeonato que tinha lá 16 times e pra ele tinha 16 times, ok. Não, a Org... A Org, na verdade, não é culpa, é preju, né? Preju, é preju. É prejuízo, né? É preju, mano. Você acha, tá ligado, velho? Você acha, você acha, você acha que eu não queria ter o plano jogando esse campeonato, Michel? Peraí, o que você falou? Você acha que algum organizador de campeonato em sã consciência não queria ter o plano jogando Você disse o plano? O plano, cara. O plano. Porém, porém, o organizador de campeonato, ele quis o quê, Michel? Ele quis ser íntegro na época da putaria, cara. E esse foi o erro do que ele fez. Ele quis, ele quis falar assim, não, velho, vamos, vamos dar oportunidade. Se o time lá chegou e classificou e jogou e tá ali raipadão, por que não? Não. Eu vou te falar bem a real, um salve pra galera do plano e um salve pro Lucas aí. Eu vou te falar, Lucas, se você tiver me ouvindo, você tá pegando pelo ângulo errado. É. Posso dropar a Blackpill no Lucas, Gal? Pode. Você deixa o Blackpillar ele? Pode. Man, foi até melhor vocês terem ido pro NA. Não reclama que não tá aqui não, velho. É, mano. Porque podia muito bem o mundo que o plano disputava aqui e perdia pra cheatado, pô. É. Esse ângulo o Lucas não pensa, né, mano? Pois é. E é uma vaga só, cara. É uma vaga só, velho. Você tem que achar é bom, mano. E acabou. 16. Não teve clutch do Kaini Serato. Cara, e dia duro pro Boltz, né, velho? Mas tá ruim? Classificação. Não, dia duro, porém classificado. O que importa é a classificação. Quem dera se todos os dias fossem duros assim, mano? Não precisa matar e tá classificado, tranquilo, ganhou. O MIBR está classificado.